É muito bom contar com vocês aqui no Viola Minha Viola, gente. Que bela viola, hein? Tocou bonito. Escuta, vocês estão preparando algum outro trabalho? Como é que é? É, Nesita. Primeiramente, queria cumprimentar esse auditório maravilhoso de você e seu auditório. E dizer que é um prazer imenso estar aqui com você, conhecê-la pessoalmente. E você foi uma das pessoas que inspirou a gente a tocar Viola. É mesmo? É verdade. Que bom! Que bom, obrigada. Nós lançamos agora, em janeiro, nosso primeiro CD, no qual queremos te dar um presente aí. Uma lembrança, uma pequena lembrança de Joia São Coelho de Céu da Viola. Que bonita a capa! Ah, que linda! Nós lançamos esse CD em janeiro e agora em setembro, outubro, nós já... Vamos ver se a gente consegue, começa a gravar o próximo. O próximo. Trabalhar bastante esse, muito sucesso. É, estamos pelejando aí. Muito bem, queremos ouvir mais. Vamos cantar mais um, Marcelo? Vamos. Vamos cantar, interdecer no sertão. Obrigada, hein? Moro lá no meu ranchinho Lá para aqueles confins Parede de pau a pique E coberto de capim Ora eu e a natureza Alegre fico a cantar Dói o peito quando lembro Da qual fui me apaixonar Admiro a passarada No entardecer do sertão Na lagoa pousa a garça Sapo, coaxa, no varjão Calinhada, empoleirando No terreiro se escangola Pra encerrar esta beleza Vou pontear minha viola A noite vem o luar Prateando a escuridão Murmuros de queda d'água Se espalham na imensidão O riango também pia Em melodia entoada Quando o galo anuncia O final da madrugada Meu Senhor que está no céu Sempre por nossa olhar Este lugar é abençoado Aqui eu quero ficar Não deixe que aconteça Descorda e desunião Que proteja a nossa paz Eu sou o segundo sertão Muito obrigado 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 Obrigado